Com o anúncio da nova operação, a Ubisoft confirmou mudanças que estão em desenvolvimento para o SEED, incluindo novidades do modo streamer, gerenciamento de esquadrões e outras questões de qualidade de vida. Além do mais, surgiram novos vazamentos a respeito dos eventos dessa nova temporada, a respeito da nova arma, castor retrabalhado e outros tópicos que você vai gostar de saber. Se você tá meio descontente com o estado atual do jogo, esse vídeo vai te hypar bastante para o futuro do jogo, acredito. Só que antes de qualquer coisa, deixa o seu like aí abaixo que vai ajudar demais o canal, e também vai me motivar, já que o interesse pelo jogo vem sendo meio baixo ultimamente, infelizmente. Mas acima de qualquer coisa, vamos pro vídeo de hoje. Bom galera, antes de mais nada, estão disponíveis finalmente as últimas novidades cosméticas da North Star. A primeira delas é o pacote Elite pro Lion, em colaboração com a Capcom que liberou o uso do traje do Leon do Resident Evil dentro do SEED. Essa já é a segunda collab entre a Ubisoft e a Capcom, e você pode desbloquear na loja por 1.800 créditos R6 padrão, incluindo o traje do Leon e as skins de armas do Lion tematizadas com a logo da polícia de Raccoon City. Além, claro, do Tiba Elite e a nova animação MVP diferente daquela vista nos vazamentos, onde ele utilizava as armas, dava facada e tudo mais. A segunda novidade da vez é o pacote especial da Nomad, apelidado de Mente de Colmeia. O pacote pode ser desbloqueado após você vencer 10 rodadas no novo evento sazonal. O desafio vai valer até o dia 24 agora, e ele te recompensa em duas partes. Então quando você vencer 5 rodadas, você desbloqueia alguns itens, e quando você terminar, você desbloqueia o resto. Além do traje do amuleto universal com a bandeira de Marrocos, o pacote também inclui a skin exclusiva do Extraction para Rx200. Esse diferente do pacote do Vigil é um pacote exclusivo para o Seed, então acaba compensando bem mais completá-lo e ter esse bundle de recordação. Em termos de balanceamento, vamos lá. Muita gente gostou das mudanças e reworks da Crystal Guard, e isso é notório até pelo resultado da nossa enquete aqui na aba Comunidade do Canal. Inclusive, muito obrigado a quem respondeu. Mas fato é que a Ubisoft tá se contradizendo bastante nesses últimos tempos. No último patch da North Star, eles comentaram ao nerfar o recuo da M762 da Sofia, que por jogadores que curtem mais fazer esse papel de entry, a Yana, Ace e Sledge são opções mais recomendadas pra esse papel. Daí chega agora, e o que acontece? Yana, Sledge e Ace são nerfados, um perdendo mira de arma e o outro uma das armas prediletas da galera. Sem contar que a AK-12 acaba nerfando dois operadores em uma caja dada só, né? E a justificativa imagina qual que é, o número desses três operadores aumentou de lá pra cá. E por que será, né? Então acaba ficando meio chato, eu sei, eu concordo, essa métrica de balanceamento tá bem nojentinha, mas pelo visto, um dos retrabalhos mais esperados estão a caminho. Recentemente, o Zima95 postou uma nova concept, ilustrando como seria se os defensores pudessem passar pelos painéis protetores do Castle sem removê-los, e até mesmo como seria se os painéis tivessem um sistema de resistência contra as cargas atacantes e os Hard Breachers também. Nisso, um dos devs do Cid respondeu parabenizando ele, e perguntando como ele explicaria o fato dos defensores poderem passar pelo painel. E a explicação dele foi simples, mas muito boa. A mesma lógica do defensor não ser afetado pelo Capcom, arame farpado e pelas trepes defensoras. Então se o Jeremy pediu mais informações e aprovou a ideia, pode ter certeza que não vai demorar muito até eles implementarem isso, visto que várias ideias do Zima já foram utilizadas em game. Tanto que ele até postou um post explicando que ele foi convidado pra fazer parte da equipe de desenvolvimento, mas não deu certo infelizmente por eles serem de lugares diferentes. Mas fica aí a curiosidade. Falando de, claro, vazamentos, foi mencionado pelos mineradores mais famosos que dois eventos estão retornando. Na Crystal Guard a gente pode esperar o Showdown de volta como um novo modo Arcade, aqueles modos que ficam disponíveis por um único fim de semana, sabe? Então, era esperado que ele chegue a senda na North Star, tanto que tá até faltando o segundo modo Arcade dessa temporada ser lançado. Mas pelo visto ele vai chegar apenas na Crystal Guard mesmo, tanto que a Ubisoft até atualizou a arte do evento no TTS da nova temporada. Outro evento antigo que vai retornar será o Doctor's Curse, o evento vai retornar como o evento de Halloween desse ano, provavelmente lá por meados de outubro, trazendo de volta os itens da coleção de 2019 e adicionando novos itens exclusivos temáticos também. Que relaxa que num próximo vídeo te mostro todas as skins em detalhe sem falta. Prova que essa informação é verídica, é o retorno dos arquivos de gameplay defensora estarem de volta na programação do jogo também no TTS. Agora, qual será o segundo modo Arcade dessa e da próxima temporada? Isso a gente não sabe por enquanto. Mas sendo bem sincero, já tô sentindo falta de um evento inédito de Halloween esse ano. Outros vazamentos foram publicados pelo Skagit e o Benjamin Strike. Pra começar, o Benjamin compartilhou que a Ubisoft tem planos de adicionar na Season 3, ou na Season 4 talvez, um reforço de pontos de batalha. Ele vai funcionar igual ao reforço de credibilidade convencional. Ele vai servir pra você ganhar pontos de batalha em dobro pra você completar o passo de batalha mais rápido. Já a outra informação é que a Ubisoft tá trabalhando em um sistema que permitirá a gente, olha só, enviar presentes pra outros jogadores, como um Elite, um Amuleto ou qualquer outro item da loja em game do SID. Esse sistema não tem data pra chegar, mas já tem até PNG do sistema pronto na programação do jogo. De qualquer maneira, ele deu ênfase que não terá como transferir a sua skin, mas sim apenas algum item comprado mesmo pro seu amigo. Mas já é um baita de um sistema, né? Ainda nos patch notes da Season 3, fala que com o lançamento da temporada dia 7, poderemos ganhar um presente na loja do jogo. Será que os dois tópicos têm ligação ou nada a ver? Vamos ter que aguardar pra descobrir. Agora falando de novidades oficiais em si, a nova temporada não é surpresa pra ninguém que chega dia 7 de setembro, eu imagino. Só que no novo artigo de principais problemas e apreensões do jogo, a Ubisoft deu ênfase em alguns problemas que foram corrigidos já na Season 3, como o efeito das flashbangs, as skins se camuflarem com o mapa, e até os tremores de tela já foram melhorados nessa temporada também. Porém, eles soltaram algumas novidades do que podemos esperar pra Season 3 e Season 4 em dezembro. Como por exemplo, já em setembro o sistema de rollback de MMR do PC vai funcionar de uma forma mais diferente. O sistema agora vai garantir que os jogadores justos mantenham o seu MMR, incluindo vitórias contra trapaceiros. E ao mesmo tempo ele vai ter um tempo maior pra remover pontos de você. Então não vai acontecer de todo momento você perder ponto como funciona hoje. Agora existe uma janela de atraso entre uma remoção e a outra. Além do mais, outra novidade tá na atualização 3.2 que será lançada obviamente depois. Nesse patch a tela de scoreboard será atualizada pra essa versão menor e mais compacta se comparada com a versão atual. Eles ainda aproveitaram pra citar que estão investigando as outras causas que resultam no reset do armamento dos seus operadores. O motivo parece ser muito maior do que apenas os eventos sazonais e a solução pra esse problema já está em desenvolvimento ao menos. E eles separaram um trecho pra mostrar algumas coisas menores que eles estão trabalhando. A primeira é que eles estão estudando formas de manter as bombas marcadas pelo mapa mesmo quando você e o seu time deixarem o desativador no chão. Atualmente, se você pega o desativador, a localização das bombas somem e agora eles querem criar uma solução menos confusa pra isso. Além do mais, após 6 anos de vida, estão sendo criadas mecânicas de gestão de esquadrão, que vão te permitir com que os jogadores transfiram a liderança do squad pra outro jogador sem precisar sair e entrar do squad como é atualmente. Sem contar que finalmente terá como você expulsar jogadores do esquadrão com essa mecânica. Outro problema é que às vezes, quando um amigo seu cai do squad, geralmente ele continua no squad por um tempo, assim fazendo com que todo mundo tenha que sair e criar um squad novo. E uma solução pra esse problema está em desenvolvimento também. Em termos de servidores, eles explicaram que estão cada vez mais voltados a melhorar a qualidade dos servidores do jogo, e por isso recentemente eles adicionaram o Game Lift como provedor de servidor do jogo. Ele agora faz parte da lista de servidores que a Ubisoft tem pro CID, assim resultando em melhores resultados pra um número de jogadores que geralmente sofrem com problemas de conexão. E como sempre, eles falaram que estão investigando e criando soluções pra os problemas de cheating, de DDoS e adaptadores de mouse e teclado nos consoles. No entanto, a correção para o mouse e teclado dos consoles parece estar bem próxima, e tem grandes chances deles liberarem o uso do MT e parearem com a galera do PC, mas vamos aguardar a confirmação antes de criar esperança. E falando de anti-cheat, muitos jogadores ficaram mais contentes em saber que a Ubisoft confirmou estar investindo mais no anti-cheat, aumentando o número de barreiras que os hackers precisam quebrar pra terem acesso à programação do jogo. A respeito do modo streamer, finalmente recebemos novidades, visto que as últimas informações tinham sido compartilhadas na Crimson Heist em março. Dessa vez eles confirmaram que novas opções de ocultar informações da sua conta dentro de jogo estão previstas pra chegar em dezembro com a quarta temporada. Essa será a primeira interação do modo streamer, e ao decorrer das próximas temporadas de 2022, o sistema vai sendo atualizado mais e mais. Essa é uma notícia muito boa pra gente que streama Rainbow Six, só vamos torcer pra não ser igual na Crimson Heist, onde as opções foram deixadas pelo TTS mesmo. De qualquer forma, antes da Season 4, eles vão fazer um post específico pro modo streamer, explicando como ele vai funcionar e tudo mais. O post completo vai estar aqui na descrição pra vocês conferirem depois, caso seja necessário. Mas parece que a Ubisoft tá focando bastante em voltar com a essência do passado de conteúdo pro Seed. Além do modo streamer estar em desenvolvimento, eles estão criando banimentos preventivos em jogadores tóxicos pra usar no ano 7, além dos já confirmados stand de tiro, modo TDM, que inclusive já está sendo testado e vai permitir com que os times usem o mesmo operador, e spawne infinitamente igual foi no Sugar Fright, só que em todos os mapas do jogo dessa vez. Além do mais, tem uma nova arma chegando em dezembro na Season 4 pra defesa. Um novo mapa inédito e o retrabalho de universidade em 2022. Então vamos torcer pra que mais conteúdo de fato inédito seja anunciado em fevereiro no Invitational, caso contrário, a situação vai ficar bem feia pro jogo. Por enquanto, comenta aí, você tá hypado pra essa nova temporada e também pro próximo ano de conteúdo do jogo? Comenta aí abaixo que eu quero saber a sua opinião a respeito. Agora corre lá pra Twitch que a gente tá ao vivo nesse momento e eu tô te esperando pra gente testar a nova operação e bater um papo também. Mas por enquanto é isso galera, eu vou ficando por aqui, mas se você gostou desse vídeo, não se esqueça por favor de compartilhar com seus amigos para me ajudar no feedback positivo, tá certo? Eu me chamo Gabriel Cerqueira e esse foi mais um vídeo do Cláudia Scamera pra vocês, espero muito poder contar com a sua presença no meu próximo vídeo e até mais galera! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho